Então é, veja aí no nosso canal, mistério dos animais. Existe uns animais dentro de nós. Aí tem aqui, tem vários mistérios, só vou colocar assim, mistério dos animais, joelho, e assiste, deixa eu ver se o som tá bom, ó. Coloca assim, mistério dos animais, joelho, e assiste, deixa eu ver se o som tá bom. Coloca assim, mistério dos animais, assiste. Tá bom. Porque tem os animais da alma, então você tem uma cabrita dentro de você, uma cabrita, é, você tem um cachorro, uma cachorra, é, um cachorro, um gato. Você tem todos os animais dentro de você. Eu não vou estar repetindo, porque tem estudo aí de três horas falando sobre isso. É, sobre os animais mesmo, o maior mistério que eu falei, e ninguém se acordou, eu falei sobre as três criações de Deus, na terra. Uma foi no ar. É, uma foi no ar, os pássaros, outra foi na água, os peixes, e outra foi na terra, os animais. Então, Deus fez três criações, ninguém nunca falou isso. Pesquise, se você encontrar, vai encontrar meu vídeo. Quando você ver um vídeo falando sobre sonho, olha a data pra você ver, aí você vai saber quem é imitador e quem é que vai na tora, na frente. Às vezes o nosso vídeo, às vezes tem até menos, é, visualizações. Os caras usam os processos aí pra aumentar as visualizações. Porém, olha a data, você vai notar que quem fala primeiro, tá entendendo? Então, você não vai encontrar na internet, quando você encontrar, vai encontrar João Eusso de Assis, falando sobre as três criações de Deus. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo, é no âmago. É. Ou seja, tem gente que já passou a vida toda dentro da igreja, mas nunca percebeu que as criações de Deus foram em três áreas. Foram no ar, os três elementos. O cara tem cinco elementos, o quarto elemento, não é? Três. Três elementos. Á, água e terra. Os passarinhos foram feitos no ar. Eles se formaram no ar automaticamente. E os peixes se formaram na terra automaticamente. E os animais se formaram na terra automaticamente. É. Elétron. Ah, ah, ah. Próton. Uh, uh, uh. E nêutrius. Ah, uh, uh. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. O elétron. A água. O próton. O ar. E o nêutron. A terra. Tome. Tome. Pá, 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 pá. Viz Maria. É profundo demais, véi. Olha. Que eu mostro na ciência. E mostro na priba. Mostro na ciência. E mostro na priba. Que tudo é dividido. Tudo é dividido. Isso é informação privilegiada, gente. Isso é uma maravilha. Deus mostrar coisas a um chiquinho. Não é verdade? Eu vou até falar em alemão. Para o pessoal se admirar. Richo, right? Isso é alemão, é? É. Porque você não sabe falar alemão. Aí não está entendendo nada. Gente. Quantos anos você é crente? Quantos anos você é católico? Você já ouviu alguém falar nisso? Me diga, me diga. Ah, que estamos ao vivo? Fala, fala. Desentupa. Hã? Hein? Então, isso. É, eu provo na Bíblia. Mostrei na Bíblia. As três criações de Deus. Paulo dizendo que um é a carne das aves, outra é a carne dos animais, e outra é a carne do homem. Encontramos na Bíblia também, né? Deus mandando o homem dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar, e as bestas do campo. O quarto elemento somos nós, que é a mistura dos três. Água, ar e terra. Então, o passarinho, esse passarinho que está cantando, o primeiro passarinho, olha, ele não se formou na terra, ele se formou no ar. Deu um vento assim, aí saiu um monte de passarinho. As baleias, né, foram na água. O peixe, a tilápia, o tubarão, eles não foram feitos na terra, depois foram para a água. Não, eles são da água. Eles viveram para viver na água. A teoria da evolução é uma cagada. E a terra, o elefante levantou da terra, o macaco, o bichinho é tão desprezado, o macaco, o gatinho, o jumento, que tanto admiro, o jumento interior. Eita, que o jumento é exagerado, velho. Então, assim, você pode procurar, eu estou dando provas para vocês científicas, entendeu? E eu estou dando prova bíblica, que não foi uma criação só, foi três, três períodos, Deus age em três, você é corpo, alma e espírito, você é cabeça, tronco e membro e língua. Não, a língua dá quatro. Corta a língua. Não, corta a língua não, deixa a língua. Não, a língua faz quatro para a cabeça, tá? Então, cabeça, coipos e membros. Então, corpo, alma e espírito, elétron, prótons e nêutrons. Então, o elétron, pastor, é a água. O elemento é elétron. O próton, o ar. E o neutro? A terra. E o homem, ele foi a mistura disso tudo aí. É. Então, eu disse mais, o pessoal não se acordou. Quer ver mais? Tome, que esses animais são neutrinos. Esse passarei que está cantando era um neutrino que existia no ar. Estuda neutrino? É, estuda neutrino, menino. Oxe, o que é neutrino, hein? É um neutrino. Ah, eu nem sabia. O neutrino é um neutrino, é? É. Partículas betas, gamas, são partículas sub, sub, sub. Capa! Sub, sub. Acaba para gritar. partículas sub, sub. Sub, sub. Sub, sub. É, sub, subatômica. Ah, pegou, pegou, pegou. Estuda a vida atômica, menino. Então, esse passarinho era um neutrino, a águia é outro neutrino, o elefante é um neutrino. Lembre-se, ó, elétron, prótons e nêutrons é as três divisões. A, terra e água. Os neutrinos não é nêutron, é neutrinos. Eles são partículas sub, sub. São partículas das partículas. Então, o elétron tem sub, sub, o próton tem sub, sub, e o nêutron tem sub, sub. A formação do nêutron é o próton e o elétron junto se fundem e geram nêutron. Onde é que o senhor pega essas informações? Em Marte, quando eu ia namorar com a minha, eu tenho uma amiga lá que eu namorava, uma amizade assim, meia colorida, de Marte, de três peitos, ela falava, a gente ficava conversando, papos românticos. Isso é um papo romântico, é? Hum, como é romântico. Entra neutrino, sai neutrino, é tanta coisa. é. Então, o nêutron, elétron, prótons e nêutrons, de que é formado o nêutron? O nêutron é formado da partícula, do elétron e do próton juntas. Eles se amam, aí se juntam, aí vira o nêutron. E ao redor do nêutron tem elétrons e prótons. Entendeu? Hum, Entendeu? Hum, hum. Então, os pássaros, os elefantes, as grandes bestas da terra e do mar, eles são neutrinos. Veja neutrinos, anote aí, nenêutrinho, trintrim e neunhós. Aqueles neutrinos, que são partículas subatômicas, beta, gama, delta, bababirabirabirabirabirabirabirab. Eles se tornaram os animais. Esse passarinho que está cantando era um neutrino. é isso aí tu estava lá, não estava? fale fale sua verdade é isso aí cadê os outros? é isso aí, é verdade eles estão me informando as coisas estou me informando com eles um passarinho me contou essas coisas foi é deixa eu ver aqui, o conhecido possui as características extremas é extremamente leve existe enorme abundância interage com a matéria de forma extremamente débil eu não entendi, o que é isso? então assim lembre-se a criação de Deus você já viu algum pastor falando isso? será que eu estou falando alguma merda? algum cocô? cocô é dinheiro cocô é dinheiro você não viu isso quer dizer que existem informações privilegiadas tem base? tem qual é a base? Deus disse voem nos ares as aves as aves começaram a voar criação no ar nadem nos mares os peixes então surgiu baleia crocodilo surgiu tudo e na terra produza os animais aí produziu os animais deixando bem claro que antes de tudo surgiu a erva a erva manda em tudo a erva é a erva a erva é primária é mais primária do que você você precisa de uma erva para viver erva erva árvore eu preciso de uma erva para viver ontem 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 tem alguma pergunta? gente faz pergunta isso é interessante demais é se fosse um alemão os caras diziam o alemão falhou o nêutron é o filho do próton com o elétron hum gostou? gostou pronto já pegou então existe o elétron o próton e o nêutron o átomo mas aí como é que de onde vem o nêutron? o nêutron ele é filho dos dois é um fundido fundido? é eles se fundem é como uma mulher se funde com um homem e é mulher não se funde com um homem e não nasce um bebezinho então esse bebezinho aí é o nêutron e o elétron fica o elétron é fêmea ai eu sou o elétron ah eu sou o elétron sim e o próton o próton é tunhão vou te pegar viu elétron ai não me pega não para para viz maria é olha aí os dois se fundem como um casal o casal não se funde fica tudo fundido né quando o homem casa com a mulher fica o homem que se funde e o fundo é a mulher a mulher funde o homem e se funde os dois aí nasce o neutrino pé 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 entendeu e o neutrino já traz as velhas características do pai e da mãe e aí vai adiante é é elétron próton e nêutrons se fundem e aí é bem um elétron ele é estável o o nêutron é estável elétron e próton em movimentação eu estou falando a origem do do nêutron geralmente o nêutron é fechado ele é é como se eu pegasse um elétron um próton e fundisse os dois aí forma o nêutron a bomba de nêutron é pior do que a bomba a tonca a tonca é porque o nêutron é um elemento muito mais poderoso do que o elétron do que o próton é por isso que existe a bomba de nêutron veja aí bomba de nêutron é a bomba de nêutron é muito mais destrutiva do que a tonca é na verdade ela nunca foi nem testada porque ela pode causar um buraco negro né tili 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 buv é bem isso aí é informações privilegiadas eu pensei que o povo ia pegar mas o povo ficou é né é a bíblia é a bíblia a bíblia é maravilhosa quando a bíblia diz que Deus criou é as três criações não foi uma foi três então ele mostra céu ar água e terra você nunca tinha parado para pensar nisso não né nunca tinha parado não são três criações totalmente diferentes e os animais são neuneu é umas partículas sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-atômica e essas partículas sub-sub-sub-sub-sub-sub-atômica elas se dividem também em três que essas três em três e essas três em três e acabou e vai abaixar da égua é é misturou e anunciou tudo é então a energia feminina que ela é menina tá ela tem aquilo tem é o menosinho é e o próton tem o maisão eita que maisão velho é então até na energia existe o masculino e o feminino o próton nunca vai ser elétron e o elétron nunca vai ser próton mas pode se funder os dois e é aí vira o neutrino e o próton não pode virar elétron não? não e o elétron não pode virar próton não? não o próton pode comer o elétron e o elétron pode dar pro próton tome não mas assim mas se o elétron não quiser ser mais elétron bem aí é uma questão né de consciência de cada pessoa né é porque o elétron é lindo e maravilhoso o elétron já vi elétron de biquíni é biquíni é e o próton o próton é um tonhão é mas o elétron ele não se funde com o próton e se torna um nêutron mas o nêutron não é nêutron não o nêutron é a mistura dos dois é e continua sendo a mistura dos dois aí ele para entendeu? é não achei este vídeo sobre transcriações deixa eu ver aqui né é eu eu falei o que um mês atrás sobre as transcriações né é tipos tipos de criação de Deus de Deus Joilson Joício de Assis de Assis de Assis é está aqui mulher criação de Deus na terra e no ar e na água os três elementos só aqui há duas semanas aqui o título é a criação de Deus uma hora e vinte e dois minutos eu explicando a criação de Deus na terra no ar e na água é melhor explicar bem explicado desse negócio aí tem outro há seis meses atrás os três tipos de criação feito na terra água e ar mistério Joilson de Assis aqui ó ó vou mostrar pra tu é é é é é você pra fazer a pesquira as pesquisas ó pastor oi ó tá vendo aí ó os três tipos de criação ó tá vendo aí ó feitas na terra aqui em cima criação de Deus na terra no ar é eu fui o primeiro espiritualista a falar sobre isso no mundo e pronto e desafio qualquer um fala antes é aí há seis meses também três tipos de criação na terra água os três elementos principais a criação de todas as coisas e a interação entre elas então nós também temos que isso e tem a luz criadora a luz criadora fantástica ninguém pegou ninguém pegou o mistério da luz criadora é eu fiz lá na casa de Mene Gilda a luz criadora eu sonhei foi? foi a luz criadora é fantástica eu fiz há um ano atrás é então são os três elementos né é o que forma o neutrino os neutrinos tanto o elétron o próton e o teim os neutrinos são as partículas subatômicas os três elementos é elétron próton e nêutrons mas tem os sub-sub eles vão se dividindo se dividindo se dividindo a gente não sabe até onde vai não sabe é essas partículas subatômicas elas 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 são menor do que o elétron do que o próton elas são elas são os tijolinhos que fazem a pirâmide entendeu é é então nós temos esses três elementos corpo, alma e espírito corpo é ligado à terra a alma ligada à água e o espírito ligado a Deus tome 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 é até o nosso pé nossa mão é dividido o nosso dedo é dividido falanginha, falangeta e falangão todos os seus dedos é dividido em três ah mas tem um que é dividido em dois não essa aqui é dividida em três também tem um troncozinho aqui outro aqui outro aqui tá vendo seus dedos é dividido em três todos os seus órgãos é dividido em três e é é eita eu vou olhar olha pra ver se ela é dividida em três é é o pé é dividido em três tudo é dividido olha nós é cabeça tronco e membro a cabeça é dividida em três o membro é dividido em três o braço mão braço e antebraço tome perna coxa canela e pé tome energia pura gente que eu estou falando dentro de Jesus Cristo eu fico muito contente porque Deus é grande Deus é grande e maravilhoso hã? eu me considero um matutinho espiritual é ok não sou matutinho tá? é mas eu estudei em raiva tá menino olha assinatura de Deus pai, filho, espírito, santo ó o dedo em três um o braço em três mão braço e antebraço a perna coxa canela e pé o dedo falanginha falangente e falangão então tudo se divide em três entendeu? o rosto que é a primeira divisão se divide em três qual é esses três, pastor? a testa até aqui é uma televisão da testa até esse reguinho aqui outra televisão e desse reguinho aqui até o queixo outra televisão o tronco que é uma divisão seria assim os neutros seria a sua barriga o elétron o elétron seria os seus braços e pernas os membros e o próton seria a sua cabeça só que a barriga também se divide vamos lá? bora do buraco de Adão até a boca do estambo uma da boca do estambo até o buraco do buraco do umbigo dois do buraco do umbigo até o buraco do da genitária três tome 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 o estambo também chega a mesma coisa intestino delgado intestino fino intestino grosso e estamago nós tem três corda vocal chamado prega vocal de quem é se jogue de quem é se jogue de quem é se jogue ele quer me morder de quem é se jogue De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele quer me morder De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, ele quer me morder Oxe, oxe, é, então você tem três preguinha É? Tem três prega Oxe, é, tem três prega Viz marinha A chamada prega vocal Mas tem as falsas, a gente não quer saber de falsa, a gente não quer saber de verdadeira, tá? Por que a gente tem três prega? E por que não tem dez prega? E quem perdeu as prega? Aí não fala mais, a gente só fala se tiver prega Vou cantar com as prega, tá? É Zé Ló Ló Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó É Tazã, é? Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Nós temos a língua, tem um negocinho de cabeça para baixo, que eu não posso dizer o nome, e tem uma esprega vocal para nós falhar. Então, tudo é dividido em três. Esse três se divide em três. E é a língua mesmo. É um elemento de três que se divide em três. A ponta da língua, o meio da língua e o pé da língua, espiritualmente falando. É? É. Tem coisa que tem cabeça, pé e tronco. E é como o dedo. Cabeça do dedo, estava pensando em outra coisa, né? Cabeça do dedo, tronco do... É, meio do dedo e o tronco do dedo aqui, ó. Ó. Três. Elétron, prótron e netro, três criações. É o mistério dos três. Mistério dos três, do nove. É, três, seis e nove. Mistério dos três, seis e nove. Mistério dos três, seis e nove. Porque o três se divide em seis. E o seis se divide em nove. E o nove se divide em seis. E o seis se divide em três. E a loucura do mês. É lua nova. Eu não sou influenciado pela lua, porque eu sou um teólogo, teólogozão, formado em raiva. Eu tenho até cara de chupa-limão, ó. É, eu tenho um jeito de teólogozão. Meu jeito de andar é teólogozão. Então, eu não posso me passar por esse direito de dizer que a lua está influenciando as minhas personalidades existentes dentro do meu âmago, porque um teólogo não pode se dar o direito de misturar. Então, como eu vinha falando, esse pessoal místico que fica dizendo que recebe informações de Marte, como esse Nikola Tesla, dizendo que inventou as coisas através de Marte. Esse Joyce de Assis, dizendo que fica namorando uma menina lá de três peitos. O senhor tem ciúme dessa menina. E esse pessoal, é tudo uns místicos. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Mas está na briba, não está? Está ou não está na briba? Hã? É, é. Então, o que que isso muda na minha vida? Você vai mudar, porque em tudo tem assinatura de Deus. Trindade. Você é uma trindade. Eu estou falando com você, eu estou falando com sua carne. Eu estou falando com seu espírito. E eu estou falando com sua alma. E, às vezes, a carne de mim, esse cara é meio doido. Aí a alma diz, mas ele é tão legal. Aí o espírito diz, mas ele está falando coisa profunda. Aí a carne de mim, esse cara é doido de pedra. Aí o espírito de alma diz, não, mas ele é tão legalzinho. Ele tem um bigodinho cósmico. É. E aí o espírito diz, não, mas ele tem informações privilegiadas. E é possível ter informações privilegiadas? É! Tome! É. Por que os teólogos nunca falaram das três criações? Por quê? Porque não sabia. Tome! Agora saibam. Tome, tome, tome. Mas logo uma vez que eu estou olhado desse dizer, é, mas que está na brim batata em todo canto. As três criações são fantásticas. Fan, fan. É. O que, rapaz? É, fan, fan. É. Aí veja aí também, portais cruzados. João Wilson de Assis, portais no corpo cruzado. Eu falo cada portal. Gente, tem muito mistério para a gente aprender. Aprender alguma coisa? Tem alguma dúvida? Por favor, fale agora. Fale, rapaz. Desentupa. Quem é que vai falar? Ah, eu vou dar oportunidade para vocês falarem. Eu oro três vezes ao dia, como o Daniel está vendo. Daniel orava três, porque não orava quatro. É. É. Ele orava três vezes ao dia, né? Três, seis e nove é o número de Deus. É o número de tudo, né? Mas a tabela de Deus mesmo é até sete. Tá? A tabuada é até sete. Tem alguma coisa a acrescentar. Gostou das informações. Quando você vê um passarinho agora, você vai dizer, é um neutrino. É um neutrino vivo. É como se um pedaço de partícula energética ficasse vivo. É isso também que Deus fez os anjos do sol. Muitos anjos foram feitos no sol. Não no nosso sol, mas em outros sóis. Porque os sóis, eles soltam o neo-neo. O que é, rapaz? É. Os sols soltam o neo-neo. Neo-neo? É, neutrino. E o sol também é dividido em três. O sol são três elementos. Um fazendo aquilo com o outro e se transformando num outro. Aí, nesse um, fazendo aquilo com o outro, o nosso sol é hélio, fazendo sexo com o tac-tec, aí produz o tac-loco-toco. Agora, só que nessa produção do sol, nasce a luz e os neutrinos viajam pelo universo. Os anjos que foram feitos no sol, eles são puros neutrinos. Do jeito que ele foi feito de terra, entendeu? É, tem anjos que foram feitos do sol. É, vamos dizer, uma águia, águia não é bonita? A águia é um neutrino, um neutrino, que resolveu, quando Deus mandou viver, ele viveu. Aquela águia que faz, ah, ah, a coruja, é um neutrino. A baleia é um neutrino da água. A água, ah, ah, Deus disse, haja, a baleia. Aí, de repente, a água começou a se mexer, começou a se mexer, quando se levantou aquela baleia linda, maravilhosa, cuspindo água. Entendeu como é a coisa? Já na nossa criação foi diferente. Deus pegou os elementos e colocou dentro de nós, gerando um quarto elemento. É que não existe em muitos lugares do universo. Nós não se levamos toda a terra como os animais. Nós não é um pedaço. Nós é a junção dos três elementos. Oiê, 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 oiê. Gente, eu estou falando uma coisa tão profunda. Volta o vídeo para você ver. Me faz pergunta. Vê se está na Bíblia. Eu estou te mostrando na Bíblia, na ciência. Eu estou falando coisas aqui que tem gente que é formado e não sabe. Sobre neutrinos, neuro da baixa da égua. É. Só que a gente fala do jeito da gente. O passarinho canta, o joelho fala do jeito dele. Entendeu? É. Deixa eu ver mais. Sim, então, é. O elétron é macho. Não, o elétron é fêmea. É uma menina, tem peitinho e tudo. E o próton é macho. A nossa energia é eletricidade. A nossa energia vem da fêmea. Mas também existe a energia protaica. A energia protaica não é usada porque ela é difícil de lidar. Homem é difícil de lidar demais. Ninguém mais de mim. É. Você é muito é proto, velho. E é? É. Eu vou fazer energia protaica? Não. Faz se eu quiser. Se você não quiser, eu não faço. Viz, Maria, você é macho mesmo? É. Nós somos a função, a fundição. Água, terra e ar. Você. Por isso que nós precisamos de água para beber, de comida para comer. É. E de ar para viver. É. Gente, olha, a Bíblia não fala sobre o dom, o dom de ciência? Olha. Eu quero chamar aqui pessoas formadas. Pronto. A Giovanna é PHD em atômico. Poder atômico. Analise o que eu estou falando. Eu perguntei alguma coisa a ela? Não. Como é que ela me conheceu? Ela disse, pode ser o senhor falando um negócio de elemento que eu passei tantos anos estudando na universidade, que ela é formada em iluminescência atômica. Eu falando sobre luz que vinha do átomo. Como é que o senhor aprendeu isso? Onde o senhor aprendeu? Na baixa da égua. É. Nós somos o quarto elemento. Primeiro elemento, ar. Segundo elemento, terra. Terceiro elemento, água. E nós somos o quarto elemento. Agora, só que o quarto elemento, Deus fez. Por isso que nós somos uma nova criatura. Nós não pertencemos à terra, nem à água, nem ao ar. Mas precisamos dos três, que são nossos pais. Quem mantém nós é ar, terra e água. Você precisa de água. Eu não como terra, mas como a comida da terra. Isso é maravilhoso, pastor. É, Vanusa. É maravilhoso, não é? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses sonhos. Eu não estou falando para vocês. Em vez de você ir para o inferno, conversar com o diabo, quem quiser viajar astral para lá, pode ir. Atenção. Mas viaja na história, viaja na ciência, vai para o antigo Egito. Olha aí, olha aí, gente. Isso é uma ciência extraordinária. Não, o fogo é a junção de vários elementos. Quem fala que o fogo é um elemento é a magia. Porque a magia consegue fazer fogo. Mas, na verdade, são três elementos. Terra, água e ar. Só são três. Esses elementos aí que botam o fogo e tal, é a magia que fala isso. A magia produz fogo. Mas o fogo é um produto. O fogo não existe dele mesmo. Até o fogo do sol, olha, olha, eu estou desafiando aqui coisas grandes, velho. Até o fogo do sol não existe dele mesmo. O fogo do sol é um fogo atômico. Ele só existe porque tem dois elementos se transformando no terceiro elemento, que seria o nêutron, e aí nasce a luz do fogo do sol. O fogo do sol, se eu não me engano, quem procura, procure aí, tá? É hélio se transformando, se fundindo, os átomos do hélio. Por isso que o nosso sol é amarelo. Entendeu? Dois átomos se fundindo em um terceiro, que seria o nêutron. Só que o sol, ele vai se encher de nêutron, né? E aí, esse fogo do sol, essa luz do sol, é a base de neutrinos. Essa luz que você está vendo, que eu estou vendo aqui o sol, aqui tem uma clara boia, eu estou vendo o sol, estou vendo nada. É uma luz atômica. Essa luz só não mata nós por causa do cinturão de Van Allen e do ozônio. É. É. Então, uma viagem astral pode te trazer... Gente, olha, eu desafio aqui, hoje, dia 22, né? Quem lançou essa teoria foi eu, há seis meses atrás. Aí eu disse, eu vou lançar e vou ver se a galera faz pergunta. Algumas ficaram maravilhadas, mas não perguntaram pergunta. Aí agora a gente conversando, sai. Agora procure na internet, joga no Google, para ver se tem alguém dizendo isso, se tem algum pastor, teólogozão, formado em raiva, em santidade, na academia das letras da teologia. Não é que eu queira me exaltar, porque tudo é Deus, todo homem é pequeno. Eu sou um cagão. Deus é grande. É porque Deus revela quem quer. Está nas vendas da gente, mas você nunca viu um teólogo em igreja nenhuma dizendo, ó, foram três criações, os três elementos. Nunca. Agora você vai ouvir. Porque muitos vão ver, rapaz, esse abestalhado tem uma certa razão mesmo. Três criação, três elementos, o homem é o quarto elemento. É o mistério do quarto elemento. Você quer saber se eu faço viagem astral, se eu vou na sua casa falar com você? Olha aí. Que informações? Quem foi que me disse isso? Por que eu falo isso? É para que você saiba que existe mistério. Não é revelar a vida do vizinho, o chifre de cicrano, cicrano botou, tirou, botou a metade, não. Deus revela coisas grandes. E Ele diz, clama a mim, e eu respondertei. Eu vou te mostrar grandes coisas que não sabe. Eu não sabia. Eu não sabia. agora você veja a profundidade da profundidade. Aí vem a magia e diz o quarto elemento. A magia quer que o fogo seja o quarto elemento. Não, o quarto elemento é você. Você é o quarto elemento. É. O quarto elemento é você. Não tem aquela música, né? É. O quarto elemento é você. Aquela mulher fala com muita raiva, né? É. Lá para lá para lepei é você. É. Deus tem mistério. Deus é tão grande, nós já é tão pequenos. Não é verdade? Agora, você, mesmo que não tenha muito estudo, está me assistindo agora ou depois, você vai dizer, é mesmo. Três elementos, trindade, Deus, terra, água, a Bíblia. Está nas ventas de nós. há muitos e muitos anos. Quando o Chiquinho era padre, bispo, olha, informações privilegiadas. Mas, ninguém nunca chegou no púlpito e disse, os três elementos estão na nossa cara. É água, é terra, e são três divisões subatômicas. Um dia vai existir uma bomba que vai eliminar todos da água. Um dia vai existir uma bomba que vai eliminar todos da terra. A terra tem um wi-fi, a água tem outro wi-fi, e o ar também tem outro wi-fi. É. O fogo é o ser humano. Exato. O fogo é o ser humano. Na terra aqui. Agora, eu ouvi anjos que são neutrinos. Alguns anjos são neutrinos. Ó, me arrepiei todinho. Esses passarinhos aqui que estão comigo, fazem parte do meu ministério, eles são neutrinos. Eles eram um vento. Quando eu disse, haja pássaro! É pish! Ah! Águia! Ah! Aquelas penas, tudo ali é um neutrino só. É. Olha. Me visita, pastor! Vou te visitar, tá? Em nome de Jesus. O ser humano é o pavio que fomega. Eita! Que maravilha de comentário! Quem tem entendimento destas palavras, entende tudo. Quem não tem entendimento, discernimento, não entende nada. Não tem interesse de aprender. Ó, muito obrigado, linda. Você aprendeu? Aprendeu? Você é muito inteligente. Eu amo seus comentários. O ser humano é o pavio. pavio que fomega. Nós é o pavio que fomega. Nós é o quarto elemento. É. Primeiro elemento, água. Segundo elemento, A. Terceiro elemento, terra. É. Primeiro é água. É. A e terra. É. E o quarto, nós. Nós não é que nem um animal. Nós não é neutrino. A gente não é como um elefante. O elefante, ele morre, vai para a terra e volta. É. Nós temos, agora, quando Adão pecou, aí lá vai, mais mistério. Quer mais mistério? Quem que quer mais mistério aí? Quem é que quer mais mistériozinho? Lá pá, lá pá, lá pá, lê pé, lá pá. Quem quer, quem quer mais mistériozinho? Lá pé, lá pé, lá pé, lá pá, lá pá. é linguagem do pé. Você não está entendendo que você não sabe linguagem do pé? É. Eu esqueci o que eu ia dizer. Eu ia dizer o quê? Espera aí. Quem que quer mais mistério? Sim, o pecado. Ah, então, eu vou dizer mais um mistério, tá? Quem está preparado para receber? Tome, tome. Quem que quer mais mistério? Diga, pastor, fala coisas que eu não sabia. Fala, fala. Eu quero aprender. Vocês são os bandos de curiosos. Tome, tome. Quem que quer mais mistério? liga, pastor, fala coisas que eu não sei. É. Quando Adão, Adão dominava sobre o ar, sobre a água e sobre a terra. Ele dominava os três elementos. E os três elementos havia em harmonia dentro de Adão. Você vai saber que eu estou falando informações privilegiadas. Água, terra, e há haviam em harmonia dentro de Adão. Adonzo, nosso pai. Bença, pai. Bença, mamãe. Eva, bença, dona Marinete, que é minha mãe. Bença, seu Joel. Aí, quando o homem comeu o fruto proibido, ele pendeu para um elemento só. Olha! Ele pendeu só para a terra. Ele ficou neutro. Ele nem ficou elétron. Ele nem ficou próton. Ele ficou neutro. O que é que está entendendo? não. Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não. Não, não. Não, não. Não, não. Adão dominava a água até o ar. Sim. Está na brima? Tome! Domine sobre os peixes do mar. Domine sobre as aves do céu. E sobre os animais do campo. Então, Adão tinha domínio sobre todos. Mas, quando Adonzo comeu o fruto lá que o cara deu, Lúcifer deu. Inclusive, Lúcifer foi formado num sol, numa estrela. É. É. Fala o que não sei, pastor. Aí, o homem, ele ficou, em vez de ele ser três elementos, ele ficou só em um. Aí, ele se lascou. Qual foi o elemento que o homem ficou? Qual foi o elemento? Então, Adão era água. Era peixe. Adão era ave. E Adão era animal. Animal! Eu adoro isso. Oh, Dom da Ciência maravilhoso! Sinto o poder de Deus onde você está. Agora, me diga se eu estou falando besteira. Me diga, me diga! Se eu estou falando abobrinha. Eu estou te falando uma profundidade muito grande, velho. Onde é que você ouviu isso? Me mostra um teórico falando isso? Então, existe um Deus que mostra para um abestalhado como eu coisas tão profundas. É, é. Adão tinha total domínio no planeta Terra. Presente de Deus, sim. Ele dominava as águas. Ele tinha poder de abrir água, fechar água, nadar na água. Ele respirava na água e também Adão voava. Ele tinha poder sobre o céu, a chuva, os portais. É. Adão era energia pura. Era um tipo de gigante. Sim. Agora, qual foi o elemento que o Adão foi tomado? Adão ficou em um elemento só. Hã? Sim, Adão mergulhava no mar, ia nadar com os peixes, falar com as baleias. Adão também é peixe. Adão era ar. Adão era água. Adão voava. A água aqui é ar. Oi, Adão. Adão, oi, tudo bem? Você viu Eva? Eva está tomando banho pelada lá no rio. Tá bom, vou para lá. Aí, Eva estava lá lavando o sovaco. Adão não... Eva não precisava para lavar o sovaco, pegar água e passar no sovaco. Não. E era? Era. Eva dizia água. Aí, a água dizia oi. Lave meu sovaquito, por favor. Água, sim, senhora. O outro sovaco. Agora o cabelito. Agra a boquita. Aí, a água... Obrigado, água. A água beijava na boca de Eva. Gente, escuta o que eu estou falando, velho. Aí, de repente, Adão... Quem é esse, cara? É um avião? É um jegue voador? Não. É adoso? Tipo... Adão mergulhava na água. Aí, a água, como se fosse uma língua, levantava Adão. Adão... E aí, Eva? Eva, estou lavando o sovaco, tá? Água. Lave meu sovaquito. Aí, faz uma frescurinha. Para, para, para. Porque Eva era tchutuca, tá? É. É. Eva era tchutuca. Para, água, de fazer cócega. Você vai me matar de rir fazendo cócegas. Por que me maltratar assim? Fazendo... Vem cá, chega. O que é que você quer? Diga! Fale logo que eu sou o macho alfa. Dominadores dos oceanos. Diga. Mamãe comprou uma loja e chegou agora. Comprou o quê? Uma loja. Eita! Que coisa linda, velho. E o meu é feito. E o meu é feito. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Mostra para o povo, mostra para o povo. Olha. Aqui, ó. Mostra a tua cara. Vem para cá, aqui. Olha aí. E aí, eu vim para cá. Para cá, sim. Encoste aqui no meu ombro, sim. Ah, é uma loja. Olha. Olha. Esse aqui é próton. Ah, esse aqui é elétron. E aí, eu sou foda. Eita, que coisa boa. Deus é bom, né? É o neutro. É. Que maravilha. Mostra para o povo. Espera aí, rapaz. Assim não. Ei! Tu está desenhando o quê? O coração? Mostra para o povo. Olha que coração bonito. O coração mais bonito que eu já vi. Foi mamãe que deu? Foi? Mamãe é legal, né? É? É, eu estou. Ah, mostra para o povo o coração. Mostra para o povo o coração. Tu gostou do presente de mamãe? Gostou? Mostra para o povo. E ela comprou a xixinha também. Olha. Cadê o beijo do papai? Agora vem cá, chega. Você vai lá na sua mamãe. E você vai dar um beijo bem grande nela e um abraço. Tá bom? Tá, dá um beijo no papai aqui. Dê. Você vai me matar. Você é uma benção na minha vida, sabia? Uma menina cheirosa. Vai lá, vá. Já. Tome. Tome. Vai, vá botar lá. Aí. Dê um abraço bem grande na mamãe, tá? Você vai me matar, derri. Fazendo cócegas. Porque me maltratar assim. Fazendo cócegas. Lindeza, né? Lindeza e gostoseza. É linda. A minha gocóisa. Puxou a mãe. Porque a mãe é linda também. É. Olha. É fofo o filho, né? Glória a Deus. É. É porque o elétron. Resolveu. É não. Peraí. O elétron. Eu sou próton. Aqui eu troquei as... Ha ha. O próton. Oh. Resolveu se meter com o elétron, que é o Sione. Aí nasceu os neutrinosinho. É. Olha que maravilha. É. Lindeza está na Bíblia, bastou. Está na Bíblia. Quem ia dizer o quê? Na Bíblia. Sim. É. Quando Adão caiu. Então Adão... Antes. Você pode ver na Bíblia. Vamos para a Bíblia, né? Bora. Quem é que vai para a Bíblia? A Bíblia, antes do pecado, Deus deu cinco ordens para Adão. Crescei. Lapi la pá. Multiplicai. Lapi la pá. Enchei a terra. Dominai e sujeitai. Cinco ordens. Depois do pecado de Adonso e Evas, Deus só deu três. Duas ordens foram retiradas. Primeira ordem. Crescei. Lapi la pá. Multiplicai. Lapi la pá. Enchei a terra. Parou. Deus desistiu. Não é que Deus tenha desistido. O domínio e a sujeição foi perdido. O homem ficou preso a um elemento. O homem não é o quarto? Qual foi o elemento que o homem ficou preso? Está na Bíblia. Qual foi o elemento que o homem ficou preso? Vamos lá interagir comigo? Bora, gente? Hã? Vamos tomar café? Bora? Hã? Hã? Esse assunto maravilhoso, velho. Qual foi o elemento que o homem ficou preso? Não é três? Não são três para falar português. É bem desistido para o pessoal dizer que você fala português. É porque eu falo tanto alemão que às vezes esqueço de falar brasileiro. O homem ficou preso à terra. O nêutron. O homem ficou nêutron. Ele era elétron, prótons e nêutron. O homem brilhava e produzia elétrons subatômicos. Agora não. O nêutron sozinho não produz nada. O nêutron precisa estar nos três elementos. É. A terra, pastor, já que ele é nêutron. É. A terra. Então, quando o homem ficou preso à terra, ele deixou de dominar. E a sujeição. Ele não tem capacidade mais de domínio. Ele não consegue virar um elefante. Ele não consegue virar um peixe. Está na Bíblia. Tome, 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 tome. É ou não é? Então, está na Bíblia bribada mesmo. Porque a Bíblia diz. Pela terra fosse tomado. E irás morrer como animal. Porque Adão não morria. Olha. Adão ficou preso na terra. Os outros se anularam. Sim. Anulou o elétron. E anulou o próton. Anulou a alma. Anulou o espírito. Ficou só na carne. Por isso que, de repente, ele olhou e se viu pelado. Porque a roupa de Adão era feita de elétron. De próton. Adão olhava assim, virava um paletó maravilhoso. Ninguém via o treco-treco de Adão. Nem o treco-treco de Eva. Via um vestido maravilhoso. Aí, quando ela queria fazer aquilo, ela dizia, desliga o vestido. É, então, o poder é na soma dos três. O homem ficou só em um. Olha o mistério, pastor. Olha o mistério. Eu estou te falando coisas profundas, gente. Volta o vídeo e assiste de novo. Bem, bem tranquilamente. Bem tranqui. Tinha um holograma bem... Tinha um holograma. Você ia sair com o seu tonhão. Aí você fazia... Aí, vestidão bonito. É a roupa dos anjos. Vem do elétron e do próton. O que aconteceu com Adão, nosso pai, e conosco também, é que ele ficou só no nêutron. Ele perdeu o elétron e o próton. Ele perdeu a comunhão com o elétron. Perdeu a comunhão com o próton. O que acontece quando você elimina? Quando você acrescenta um próton, você produz CA. Quando você tira, você também produz. Então, se você pegar um nêutron, precisa do elétron e do próton. E o próton e o nêutron, os três elementos, eles se mantêm. Aí, o que acontece? Se você coloca mais elétron do que próton, você enlouquece o átomo. Se você coloca mais um do que outro, você enlouquece. O que aconteceu foi que o elétron nosso, ele ficou praticamente sozinho. Por isso, ficamos sem poder. Ficamos lascados. É muito interessante, pastor. Gostou? Hã? Hã? É. O sacrifício de Cristo, ele desbloqueou a alma e o espírito, mas não desbloqueou totalmente, não. Continuamos morrendo, continuamos fracos. Se a gente tiver uma dor de barriga, a gente se caga nas calças. Isso é poder? A glória de Deus em nós? A ver, o cara vai num centro, vai soltar um negócio que se caga. Que glória de Deus é essa? A glória de Deus é voar. A glória de Deus é mergulhar no oceano e sair do outro lado. Então, nós se lascou. Aquele fruto que a gente comeu, ele anulou 90% do elétron nosso e do próton. Ficou só uma raspinha. Então, o nêutron, ele fica desharmonizado. Você está entendendo? É. Então, para cada nêutron, precisa de tantos prótons e de tantos elétrons. Não pode ter mais elétron do que próton. Se tiver o nêutron... Então, Adão era um átomo vivo. Por isso que ele voava. Por que os elementos voam? Porque eles são energeticamente ativos. É. Chiquinho do bigode cósmico, revelando a profundidade das profundidades. Sim. Então, ai, ai. Gente, eu me arrepei todinho nisso aí. Isso é um tipo de ciência espiritual. E tudo na ciência da matéria e tudo na ciência de Deus. Está tudo na Bíblia. Não estou dizendo você que está tudo na Bíblia. Aí, quando Deus chega para Adão e diz, tu és pó, tu és neutro, tu és nêutron, tu és nêutron. E nêutron tu te tornará. Tu és pó agora. E em pó tu se tornará. Ele sempre foi pó. Mas ele também era elemento água. Também era elemento fogo. Fogo não. Era elemento ar. Então, para Adão, ele dava um pulo e ia para... Eva, estou aqui em cima da nuvem. Vem para cá, Eva. Está só nós dois no paraíso. Eva, espera que eu já vou. Porque eu estou botando perfume no seu vácuo. Fica um deitado os dois lá em cima de uma nuvem. A gente não. A gente sobe em uma escada. Eu fui subir em uma escada de sete metros. Eu quase me caguei de medo. A escada começou a balançar, balançar. A escada é um negócio raio mole. E eu disse, eita! Ela está ficando velho. Vai subir, não. Não subi, não. A escada é daquela de cabra que troca lâmpada de poste. Então, nós é fraco mesmo. Nós ficamos fracos. Aquele fruto nos lascou. É. A energia muda de cor. É. Porque é o seguinte. Aí nós encontramos três interações. O elétron se relaciona com o próton. O próton se relaciona com o elétron. E os dois se relacionam com o nêutron. E o nêutron se relaciona com os dois. E o nêutron se relaciona com o elétron sozinho. E o nêutron também se relaciona com o próton sozinho. Então, há um... Por isso que você vê que aquelas partículas subatômicas é um centro com um bocadinho de raio assim ao redor. Porque é uma interação energética. O que é que está entendendo, gente? Quando Adão pecou, diminuiu a força do elétron, do próton, do corpo, da alma e do espírito. Então, ficamos com a alma pequena. Ficamos com o espírito pequeno. E o elétron, o nêutron continuou. Então, a gente ficou pelado. Eva ia tomar banho e dizia, é... Venha, me lave. Venha, água morna. A água já virava morna. Tipo aquele sino... Aquela água de Moana, que conversava com Moana. Está entendendo? É. Adão fazia... Aí surgiu um elefante. Tudo bem, elefante? Tudo. Vamos passear? Bora. Sobe aqui. Adão voava de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de ré, de costa. Adão mergulhava no oceano mais profundo. Chegava lá, falava com os peixes. Porque ele era peixe também. Agora não. Vai que ele te come. É. Então, nós ficamos mais no elemento nêutron. E vivemos a vida toda com medo de morrer. É. E virar pó. A gente vai no cemitério. Aí tem lá doutor fulano, doutor cicrano. Tudo virou pó. Só tem lá os pozinhos. Né? Era. Com Adão não acontecia isso. É por isso que Cristo, agora vocês vão morrer. Porque agora desequilibrou. Entendeu como é a coisa? Mas um dia Cristo fará a alma voltar, o espírito voltar, então o nêutron vai reviver. Quem está me entendendo? A sua memória está na sua alma e no seu espírito. Por quê? O nêutron é formado de alma e espírito. O nêutron é formado de elétron e prótron. Pá, pá, rapá, pepem. Quem está entendendo? Então a grande memória sua, bem, está nos ossos, está na terra, está em tudo, né? Mas o elétron, quando o seu elétron vier, que é a sua alma, quando o próton, que é o seu espírito, vier, então vai reviver o nêutron que está na terra, ou seja, alguém que já morreu, né? Aí o cara se levanta de novo, é o que a Bíblia fala, haverá a ressurreição. Entendeu, gente? Os três elementos voando. Gente, isso é de uma profundidade, uma profundidade muito grande. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de toda a verdade, o Espírito Santo de Deus não é mentira, eu não estou aqui para inventar uma nova doutrina, eu estou aqui para revelar mistérios. Por isso que você gosta de assistir Jóis de Assis, e orar, buscar, cantar, falar sobre sonhos. Agora, esse mistério, eu pensei que as pessoas iam acordar, iam pegar no ar, mas tem gente que não acordou, não. Volta o vídeo para você ver o grande mistério. Pastor, e o elemento fogo? Não, o elemento fogo é da magia, nós somos o elemento fogo. Nós somos a soma dos três elementos. É, é como o sol. O sol, a luz do sol, é a soma dos elementos que vão se somando. O brilho da nossa alma, do nosso elétron, prótons e nêutrons, é a nossa personalidade. É, isso está claro como água cristalina, pastor. Gostou? Então, me digam aí, por favor. Hoje tem culto, né? Daqui a pouco é culto onhanha. Eu quero saber quais são os três elementos. É, as três criações. O que você aprendeu hoje, além da interpretação dos sonhos? Né? O que você aprendeu agora? Me diga, escreva aí nos comentários, por favor. Né? E eu vou comer sorda. Não existe outro teólogozão no mundo que fala essas coisas comendo sorda. Só aqui, tá? O que é que você aprendeu? Escreva aí, tá? Então, vamos lá. Isso é claro como cristal. Eu tô tão romântico hoje. Eu acho que é a lua nova aqui. Larilari, 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 larilão. Larilari, larilê. Larali, sarai, miragem, miragem, miragem. É o mistério. E a terra tem os três elementos, né? Água. Água. E terra. É, é. O á se subdivide, a água se subdivide, e a terra se subdivide. E aí, larilari, larilari. É? Aprendi que Adão foi sentenciado a permanecer como elemento terra. Sim. Porque ele não era só terra. Ele voava, ele dava cambalhote no ar. Ai, meu Deus, né? Olha, não tinha medo de morte. Não tinha medo de papafigo. Olha, a gente era maravilhoso, né? Mas um dia iremos ser novamente. Prótons, nêutrons e elétrons se interagem e se interligam entre si, formando tudo o nosso ao nosso redor. Espiritualmente falando também. Ótimo. Maria, oi. Muito bom. Brunão. Aprendi que Adão foi sentenciado a ser o elemento terra. Ele está preso ao elemento terra. Ele dominava nos três elementos. Ele era o quarto elemento. Hum? Que maravilha, né, gente? Adão dominava completamente os quatro elementos. Sim. Completamente. Completamente. Adão olhava para uma pedra, a pedra... Bota não, vai para ali. Buf. Não, volta, volta, volta. Buf. Cristo não falou? Se você tiver fé, você transporta os montes. Adão tinha fé nos quatro elementos. Hum? Olha. O elefante está preso ao elemento dele, terra, né? O peixe está preso ao elemento água. O passarinho está preso ao elemento água. E esses três elementos se intercalam entre si. O passarinho na terra, o peixe, e assim por diante. Mas Adão não. Adão dominava sobre os três. Ele era a luz que brilhava dos três elementos. A Bíblia não fala, né, que Jesus é a luz que vê este mundo? A soma. Trindade. Soma. Três elementos. E o quarto, luz. Tome! É como uma lâmpada antiga. Positivo. Negativo. O neutro no meio. Passa uma corrente de energia. Aí nasce um quarto elemento. A luz da lâmpada. Cristo é a luz da lâmpada. Entendeu, menino? Isso é profundo demais, pastor. Gostou? Gostou? Pois deixe seu like aí. Adão era perfeito. Devido ao pecado, caiu parte do seu mistério que tinha. Sim. Ele caiu 98%. A gente é uns cagados, homem. Quem era Adão? Adão era um superman. É. situação de monte se transportando em limitantes. Literalmente. Adão, ele transportava um monte literalmente. Ele olhava com a pedra e dizia, vem, suba. Ele não fazia força assim. I! Suba, pedra. I! 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 Não, não precisava fazer força, não. Ele olhava e dizia, suba. A pedra. Ele controlava a gravidade. Ele voava. Ele passava a lua de mel na lua. Ele ia para Marte, Júpiter. Ele andava o sistema solar todinho. Ele era o quarto elemento. Como a luz anda, todos os elementos, a luz anda na terra. Anda na terra, sim. A luz anda na água e no ar. Na terra, sim. Na terra, sim. Na terra, sim. Vai ficar a noite todinha assim, né? É. Olha, quem estuda iluminescência sabe. A luz atravessa paredes e a terra. Tome! Viz Maria! O elemento é, os neutrinos, eles não são detidos pela sua telha, nem pela laje do seu prédio. Ele passa, literalmente, na terra, nas pedras e vai lá para o centro da terra. Os neutrinos são ligados diretamente ao centro da terra. Olha, olha. É. É tão fácil quando respirar, a prova disso são os corpos dos anjos. Você já viu um anjo morrer afogado? Um anjo caiu dentro do mar e morrer afogado? Não. Ele domina. Se o anjo caiu na água, ele... É o que Cristo fez. Cristo dominou a água. Hum? Hum? É. Cristo dominou a água. E eu digo para você que Cristo dominou os três elementos. Aonde, pastor? Eu digo. Diga, eu digo. Diga, eu digo. Quem é este homem? Que o vento e a água lhe obedecem. Tome, 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 tome. Cristo, ele dominava sobre o vento, o ar e a terra. Ele fazia multiplicar as coisas. Ele fazia peixes multiplicar. Olha. Olha. Que maravilha, velho. Hã? 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 Imagina você ter tudo isto, poder... Hã? Poder pôr desobediência, ver o corpo envelhecer e adoecer, sem poder fazer nada. É verdade, mulher. A velhice é uma bênção. Mas também quem está ficando velho, vê as forças dele indo embora. Chega a idade do papagaio, que só vai cagar e falar merda. E aí o cara fica... Vê a cara do cara, vê tudo murchando. É como a morte devagarzinho, né? O cara vai morrendo devagarzinho. E o pior, gente, quando a gente vai para o cemitério... Eu fui para o cemitério visitar minha mãe, né? Minha mãe. Meu pai. Meu pai Adão. Minha mãe Eva. A morte é uma coisa que a gente não domina, né? Aí a gente olha aquela pessoa que a gente amou. Ainda me lembro do cheiro da testa dela, cheiro do cabelo dela. Está lá embaixo. Virou pó, né? Vai fazer dois anos. Então virou pó. Minha mãezinha. Aí isso é uma coisa forte demais. Né? É. Porque da terra fosse tomada. Ou seja, tu ficasse preso na terra. Tu ficou preso no elemento terra. É. A gente perdeu os poderes da harmonização. Das energias da interação. É. É. Mas um dia, nós que acreditamos em Deus, porque Deus é tudo, né? Nós somos pequenos. Eu quero ver se um homem é forte, se ele não morrer. Mas um dia teremos tudo isso de volta, tá? É. Mas a vida é tão linda que nós nascemos neste mundo chorando. E quando vamos embora, vamos chorando também. Que fazemos amigos, fazemos filhos, temos amores, né? A gente vem para essa dimensão, a gente vem chorando. Como se não quisesse vir. E quando vai embora, vai embora chorando, como se não quisesse ir embora. É. Ai, ai. Pois é. Então, esta é uma... A Bíblia fala sobre o dom de ciência. O dom de ciência é quando o dom de Deus mexe nesses elementos. Eu estou mexendo em elementos. Você pode sentar na frente do computador e buscar no Google, procurar direitinho. Não vai ter ninguém falando sobre isso. E você vai ver as provas que eu dou. Tudo ir na Bíblia, na ciência. Né? É. Ai, Cristo vai nos dar vida eterna. A vida sem ser eterna é uma chatice. Quando o cara pensa em viver, já está perto de morrer. Não é verdade? A gente vive amores maravilhosos aqui, mas também as percas são muito grandes. Não é verdade? É. Mas Deus é grande. Então, um dia, nós nos tornaremos um átomo vivo e grande como Cristo. Cristo andou sobre o mar, dominou sobre os peixes, dominou sobre o ar e dominou sobre a terra. Quando ele falou com a árvore, a árvore secou. Né? É. Maravilhoso isso, né, gente? Amém? Gostou, senhor? Volta o vídeo, tá? E muito obrigado pela sua companhia. Se tiver alguma coisa para falar, fale agora, tá? É. É. Agora, não dava para a gente continuar o mesmo elemento no pecado, não. A gente destruiria tudo, né? Porque a gente era muito forte. Uma raiva da gente. A mesma pessoa que eu comprei uma moto velha, que ia se amostrar na moto velha. Imagina se ele voasse. Hã? Hã? Porque a gente não caiu só por fora, não. A gente caiu por fora, por dentro, pelo meio. A nossa personalidade caiu muito. Entendeu? É. Esse reino se tornou muito temporário, mas temporário mesmo. Todos os tronos são temporários. Mas o meu reino, disse Jesus, é eterno. Eterno. Como as misericórdias de Deus é eterna. Agora, tudo isso foi nossa culpa, tá? Mas nós é... Deus dá o direito de cair e se levantar. Adão vai se levantar de novo. Ou certo. Adão já se levantou. Jesus é o segundo Adão. E esse foi feito de espírito. Espírito vivificante. Ele é que vai acender os nossos átomos, elétrons e prótons de novo. E vai nos dar uma vida digna. Né? É. A mente maravilhosa. E você vê... Quando você olhar para o mar, você vê que o mar é um elemento. Olhar para a terra, a terra é outro elemento. E o ar é outro elemento. É. Terra. O mar e o ar. É. Pois é. Se o cabra voasse até os dias de hoje, ficando... Estava tudo lascado. Imagina as guerras assim. Aí nós iríamos destruir tudo. Quanto mais passa o momento e a gente pega autoridade, cria bomba, mais perigoso fica. É. Hoje eu vi uma cena que eu fiquei muito triste, né? O cara na guerra e o drone em cima. Aí o drone joga a primeira bomba. Aí o cara sai arrastando, puxando as pernas. Aí o cara olha para cima, o drone está em cima filmando o cara. Aí a bombinha faz... Tipo... A tecnologia está forte. E olha que isso não é uma tecnologia tão forte. Mas é destruidora, né? Então, quanto mais o homem com poder, mais ele é perigoso para ele mesmo. É. Porque existe o diabo, o pecado. Existe a natureza caída do homem. É. Nós estamos presos. Presos à terra. Fomos presos. A Bíblia mesmo fala. Você foi tomado, agarrado, preso pela terra. Você está no elemento terra. Não consegue sair. É. Olha. Que coisa. Interessante. Então, é. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Volta o vídeo. Dá uma olhadinha direitinho. Porque eu lanço mensagens subliminares no meio. Mensagens espirituais subliminares. Agora você tem que escutar direitinho, tá? E deixa sua opinião aí no comentário.